A estreia do paraense voador ou o demolidor Michel Pereira no UFC foi de fato arrebatadora. Ele pegou um veterano duro rodado como o Dani Roberts, o chocolate quente, e tirou onda. Fez suas acrobacias, piruetas, deu seu show, mas nocauteou o inglês no primeiro round. E nesse período que os lutadores brasileiros estão embaixo, acabou gerando uma grande comoção, porque todo o discurso do cara é sonhar grande, dizendo que quer ser o novo Anderson Silva, que prefere dar show a vencer e tudo mais. Seu segundo ato, portanto, era bem aguardado pelos fãs e com 25 anos ele já lutaria num card principal do UFC. Foi no Fight Night em Vancouver desse sábado. Seu adversário já seria um nível acima. A grande promessa russa é Sergei Kandosko, que é 26-5 no MMA com apenas 27 anos. Só que as coisas ficaram ainda mais fáceis pro Michel, porque o russo se lesionou na semana da luta. Faltando 5 dias pro evento pra não ter que tirar Michel Pereira do card, foram atrás de um atleta local, que tava se destacando no circuito canadense como peso leve. Tristan Connolly, de 33 anos, ligaram pro cara e perguntaram se ele poderia bater 77 quilos no sábado. E pela oportunidade de entrar no maior evento de MMA do mundo, o cara topou. Connolly, 13-6 no MMA, era disparado a maior zebra desse card. Na encarada, a gente viu a diferença brutal de tamanho. Eram lutadores de categorias diferentes. Parecia até meio que covardia. Ou seja, 100% da responsabilidade do lado do brasileiro, que tinha obrigação de vencer e convencer. Dá outro show daqueles, porque na teoria, o adversário da segunda rodada no UFC é mais fraco do que o Danny Roberts. Só que um dia antes do evento, na pesagem, já ficou bem claro o primeiro indício dessa tragédia anunciada. Michel Pereira não bateu o peso da categoria até 77 quilos, ficou 500 gramas acima, o que é relativamente pouca coisa. A comissão atlética deu um tempo extra pra ele tentar perder esse peso. Ele disse, não, não vou tentar mais, abro mão de 20% da minha bolsa. Pro cara dizer isso, é porque ele já estava muito exaurido e desgastado, o que é um péssimo indício para a manutenção da sua carreira na categoria até 77 quilos. Ele tem mais de 1,86, uma envergadura muito grande e fica muito forte, não vai conseguir bater esse peso por muito tempo. Ele vai, cedo ou tarde, migrar pro peso médio. Só que se o problema fosse só esse, tava tudo certo. Mas a situação piora e muito. Michel Pereira entrou naquele bom espírito, dançando com coreografias, ensaiadas com seus cornes que estavam imitando os passos, pra cima, cantando, brincando. Começou a luta, deu três mortais pra frente. Depois, quando o adversário estava no chão, deu um mortal pra trás, deu duas estrelas, deu um flip pra frente pra tentar pegar um chute, tentou superman punch, superman kick, tudo que você pode imaginar no primeiro round, joelhada voadora que passou por cima da cabeça do adversário. Só que nada disso atingiu o cono, ele ficou tudo no vazio. E um cara tão grande pra categoria, que já tinha se exaurido no corte de peso, fazer todos esses movimentos, gastar tanta energia, cobra um preço. No final do primeiro round, Michel Pereira já estava morto no gás. Portanto, no segundo e no terceiro round, já sem mais nada no tanque, ele tratou apenas de sobreviver. Foi dominado, quedado, neutralizado, montado e quase finalizado por um peso leve e estreante que pegou a luta cinco dias antes. Derrota justa por decisão unânime numa noite trágica, em que absolutamente nada se aproveita. No primeiro vídeo que eu fiz sobre o Michel Pereira, eu disse que a linha é muito tênue entre a genialidade e a fanfarronice. As mesmas pessoas que estavam dizendo que ele é o melhor do mundo, que ele é a reencarnação do Bruce Lee, quando ele vence, quando ele perder, chamarão ele de palhaço, trouxa, exagerado, constrangedor e por aí vai. Eu não quero transformar o Michel no lutador quadrado, previsível, que ele abandone sua alegria de lutar e se feche a riscos. Pelo contrário, eu acho que ele pode correr mais risco do que os outros lutadores, se essa for sua principal característica. mas precisa ter um objetivo, um fim. Tudo o que ele tentou em relação a golpes plásticos e cambalhotas estavam longe do adversário, não atingiram o adversário e deu a impressão que nem eram para atingir o adversário. Era apenas para o público falar, ó. Só que fazer quatro minutos de pirueta e depois ser dominado por dez minutos não é suficiente sequer para se manter empregado no maior evento de MMA do mundo. Esse esporte é muito difícil, muito ingrato. O Michel diz em todas as suas entrevistas que quer ser o novo Anderson Silva, um showman. O Anderson Silva acumulou 16 vitórias consecutivas e nem todas as suas vitórias foram extremamente excitantes, como o nocaute contra o Forrest Griffin, por exemplo. O Anderson Silva fez lutas chatíssimas contra o Demer Maia, o Thales Leites, o Patrick Coté, entre outras. Então, para se manter empregado ou até construir um legado nessa empresa, o Michel precisa urgente achar um meio termo entre o risco calculado e a energia gasta à toa. Eu só temo bastante que ele vire um refém desse personagem que ele criou, né? Do lutador que prefere dar show a vencer. Porque se ele estiver perdendo de novo e de novo e de novo, o público não vai defendê-lo. O patrão não vai ficar do seu lado compartilhando vídeos de pirueta. E ele ainda é jovem, 25 anos, pode corrigir a sua trajetória, né? Ele é bom no Karatê, é potente, é grande para essa categoria. Até como o peso médio, se ele migrar, ele não vai ficar pequeno, né? A faixa preta de Jiu-Jitsu, ele precisa urgente fazer escolhas mais inteligentes entre o entretenimento e a efetividade. E para fechar o balaio de mais notícias para o brasileiro, essa luta foi considerada a melhor da noite. Ou seja, seus participantes teriam direito a embolsar mais 50 mil dólares. Acontece que quem não bate o peso não tem direito aos bônus. Então, o menino canadense, que até semana passada tinha contrato com uma organização desconhecida, vai levar para casa sem pau. E claro, méritos para o canadense, um lutador muito duro. Acho difícil que ele vá brilhar na categoria até 70kg do UFC. Mas fez o seu papel, mostrou coração e um Jiu-Jitsu muito bom também. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos sobre essa luta do card principal do UFC Vancouver. Também vou fazer a minha resenha sobre a luta principal Justin Gate vs Donald Cerrone. Não percam, vai aparecer aqui do lado quando estiver no ar. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.